Fala pessoal, eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas, mora na Espanha E eu, Carlos, sempre mastigando E eu sou a Lívia, sou na Clara Sempre mastigando, sempre mastigando É que eu que começo a gravar num mau momento Estamos já em Hildeberg Não sei já que cidade é que nós estamos visitando, a sétima, a oitava E seguimos aqui na Selva Negra, na Floresta Negra da Alemanha E hoje é sexta-feira, mais ou menos às cinco e meia da tarde É hora? Umas seis horas Vamos aproveitar agora Cinco e quarenta Cinco e quarenta Vamos aproveitar o finalzinho de tarde Para conhecer algumas coisas a nível centro histórico Turismo na cidade E amanhã, o que tem amanhã? Zoológico E o que mais? O que é que paga minha irmã? Castelo E castelo Então é isso aí, fica com a gente Continua acompanhando os nossos vídeos da viagem de verão 2023 aqui na Alemanha E aqui atrás vocês estão vendo o castelo, o palácio de Hildeberg? Nós não sabemos, mas provavelmente amanhã a gente vai visitar A Ana Clara não está muito afim Porque ela disse que nós vamos pagar mais ou menos o mesmo preço para ir no zoológico para visitar o castelo E não pode entrar com a cachorra na parte interna Então nós vamos pensar muito bem O qual não tem sentido, porque não vai destruir mais o que já está destruído É, bueno, enfim Mas é bonito E as vistas daqui são incríveis Tem um rio do outro lado Vamos seguir caminhando aqui Porque é a primeira vez nossa aqui em Hildeberg E vamos ver o que nos aguarda E mesmo que você não vá visitar o palácio de Hildeberg Vale a pena você entrar nele, essa parte dos jardins Que vocês viram aí, o jardim são maravilhosos E as vistas que você tem aqui da terraça são incríveis, são fantásticas Agora é pôr do sol, então o sol está justo de frente com as vistas O que prejudica um pouquinho na hora de tirar foto ou filmar Mas é impressionante E pelo menos por enquanto e pra mim Hildeberg é a cidade mais bonita que a gente vê até agora Sim Para mim não, para mim é Triburgo e Friburgo Mas eu diria, para mim, minha lista é As três melhores até agora É Hildeberg É Friburgo E Triburgo E Saz... como que era? Saz... 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 E descendo aqui desde o castelo, tá? Toda essa parte aqui que a gente está mostrando para vocês é gratuito E descendo aqui pelo caminho Vocês vão até a... A terraça E depois vocês viram à esquerda E descem direção à cidade Tem essas vistas incríveis do palácio de Hildeberg Hildeberg Não sei como se pronuncia Mas vale muito a pena o passeio Tem bastante sombra e é super agradável Além das vistas do rio Que a gente mostrou para vocês também E essa praça que vocês acabaram de ver aqui Se chama Corn Market Traduzido seria algo como o mercado do milho Mas o nome original dela era Neuer Market Que significa novo mercado As praças aqui costumam ter esse nome Associado ao mercado, por quê? Porque antigamente se vendiam produtos aqui Nessas praças Então, mercado E por que ela ganhou o nome depois de Corn Market? Não sei Eu suponho Isso é uma suposição Que talvez um dos principais produtos Talvez que vendiam aqui fosse o milho O que tem sentido Porque tem plantações de milho aqui ao redor da cidade Agora justo diante aqui Bom, onde nós estamos É a Kauppstrasse Strasse em alemão é rua Então quase todas as ruas aqui Pois é o nome e Strasse no final E é uma rua bonita Cheia de comércio Restaurantes Fica justo depois da Corn Market E diante da igreja aqui de Helgeberg E agora vocês viram também a Marketplace Que é a praça que está justo na rua que nós mencionamos Essa é a rua dos comércios E restaurante E aí está a catedral E agora nós estamos andando Direção à ponte antiga de Helgeberg E a cidade é muito bonita, né dona Lila? É, você não liga muito, né? Eu quero ver o zoológico Sim, normal, normal E depois eu vou dar uma pesquisada Porque se for o que a gente entendeu aqui É impressionante Existem marcas aqui na ponte A gente está na ponte, vocês acabaram de ver, tá? Existem marcas aqui Por exemplo, aqui diz 27 de fevereiro de 1784 Então a gente acredita que nessa época O rio subiu até esse nível Pois não sei E tem vários anos aqui Datas, né? E nível Que se entende isso, né Clara? Sim Bom, logo a gente vai descobrir E aqui vocês acabaram de ver o prédio Do que seria a cadeia dos estudantes Diz que é uma lenda aqui Que os estudantes que não se portavam bem Numa escola aqui, né carinha? Sim Eles mandavam aqui E deixavam eles Passavam uma noite aqui E era como uma cadeia mesmo Agora está fechado A gente não pode entrar São 3 euros para entrar, né? É E pelo que a gente viu na internet Nos andares superiores aqui É onde ficavam as celas E realmente São celas Tem as grades ali e tudo mais Mas não existe uma informação verdadeira Confiável, né? Verídica Fidedigna De que isso realmente Tenha sido uma cadeia Se diz mais que era Como uma piada entre os estudantes Um... Como chama quando... Um rumor? Não, quando você entra numa faculdade Ah, uma novatada Novatada em espanhol Carinho, como que é novatada em português? Pô, não te acordas O que fazem nas faculdades Quando você entra na faculdade? Ai... Encher teu saco Isso Bom... Olha só o que nos espera agora Muitos e muitos degraus Estamos chegando com vida Meu Deus, quantos degraus? Eu perdi meu coraçãozinho lá embaixo Eu perdi Viu? É brincadeira, gente Mas agora falando sério Foi bem mais rápido Do que pelo caminho Sem degraus Sim E eu acho que a... Mas tem que parar na metade E comprar água Sim, água com gás Porque... Outro costume interessante Igual na Suíça, né? Sim Eles tomam... Na Itália? Na Suíça Na Suíça também Na Suíça também Eles tomam água com gás Então... Então, pessoal Água com gás aqui no mercado É baratinho 27 centavos Uma garrafa assim De 2 litros Mas água normal É 1,80 É mais caro 1,70 Depende da marca E tem poucas marcas E pouca água Exato Nós só achamos uma marca É a mesma que a gente está pegando até agora E um fardo com 6 garrafas 7 euros 7 euros Olha só que legal, gente A gente parou aqui num camping Porque a gente precisava carregar A bateria da van A gente levava uma semana Só carregando com a placa solar E nos últimos dias A gente está andando Menos de uma hora, né, Clara? Com água por dia Então não chega a carregar E não precisava carregar E aí aqui nesse camping Olha como funcionam as coisas aqui E eu volto a dizer Coloca nos comentários Se você acha que esse sistema Funcionaria aí na sua cidade Basicamente tem uma folha de registro Onde você vai dar a entrada aqui Como registro O número da placa O dia e horário de chegada E o dia e horário de saída Que você vai sair Seus dados, endereço, e-mail, telefone E aí você destaca esse pedaço Isso aqui você coloca Num envelope Com o pagamento de 20 euros E joga aqui dentro E o outro lado Esse destaque aqui Essa parte aqui Você coloca no painel do seu carro É verdade que eu imagino Que eles devem ter Algum tipo de fiscalização Mas é um jeito interessante Porque eles devem recolher Isso aqui de vez em quando Não todos os momentos do dia Coloca aí nos comentários Você acha que esse sistema Funcionaria onde você mora? Tudo bem Tudo bem Não importa No more We've earned It All those whirlwinds Can't touch us no more We've earned It We've earned It E É 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